Bom, uma data especial, hoje é o aniversário da nossa cidade, né, irmão? Vamos receber uma grande cantora com uma voz lindíssima, já esteve aqui conosco, é um prazer muito grande receber a Teneia Rodrigues. É, Teneia, vamos começar cantando e depois a gente produzir, tá bom? Tá, ok. Olha, morena, se você quiser que eu seja Um homem livre pra poder te merecer Eu rompo já todos os laços que me prendem E nos seus braços vou cair como um pingente Olha, morena, se a noite não for bela Não tem problema, a gente vai chorar com ela E se o mundo não ouvir nosso lamento A gente canta uma cantiga e tudo bem Olha de um jeito que eu possa te ver Olha de um jeito que eu possa te ver E hoje eu lembro do tempo que foi perdido E da tristeza que habitou meu coração E dos meus olhos só se vê tanto lamento Olha de um jeito que eu possa te ver Olha de um jeito que eu possa te ver Olha de um jeito que eu possa te ver Olha, morena, se você quiser que eu seja Um homem livre pra poder te merecer Eu rompo já todos os laços que me prendem E nos seus laços vou cair como um pingente Olha, morena, se a noite não for bela Não tem problema, a gente vai chorar com ela E se nos lábio só ouvir tanto lamento A gente canta uma cantiga e tudo bem Olha de um jeito que eu possa te ver Olha de um jeito que eu possa te ver E hoje eu lembro do tempo que foi perdido E da tristeza que habitou meu coração E da tristeza que habitou meu coração E nos meus olhos só se vê tanto lamento Olha, morena, dentro do meu coração Olha de um jeito que eu possa te ver Olha de um jeito que eu possa te ver Olha de um jeito que eu possa te ver Olha de um jeito que eu possa te ver Pois é, o Naeno esteve aqui, atendei há pouco tempo, cantando aqui E eu perguntei a ele se essa morena é Teresina E ele confirmou É uma canção que muitas mulheres na cidade disputaram É minha, é minha, fez pra mim, né? A mulherada sempre E na verdade é uma belíssima homenagem a Teresina E é uma das canções que você ouve em qualquer lugar E você imediatamente associa a cidade É uma melodia bastante conhecida As pessoas conhecem Eu me recordo bem da minha infância ouvindo essa música Essa música, né? Todo mundo gravou, todo mundo cantou Na cidade de Teresina, nas Serestas era muito comum essa música Ele me contou que essa canção foi gravada no Irã Poxa, que bonito Tinha um grupo de brasileiros trabalhando lá A canção acabou chegando por lá e gravaram no Irã Que coisa, né? Uma canção Mas aí, você me fala de uma coisa A Ateneia tem um projeto, ela e o Vaqueiro Jová Tem um projeto muito bonito em Teresina Um projeto de grande alcance social É um projeto que ensina crianças Ministra aulas de percussão para crianças em situação de risco Na periferia Como é que está esse projeto, Ateneia? O projeto está indo bem, graças a Deus, né? Nós temos algumas empresas que patrocinam Pode dizer o nome Quem ajuda merece ser homenageado Pode dizer A Casa das Linhas e a CN Modos Sempre tem apoiado esse projeto, né? E a gente está atuando agora bastante dentro das escolas, né? A gente está sentindo Levando os grupos, meninos já com algum... Como é que é? Vocês estão trabalhando a partir do zero com criança na escola Ou estão levando os meninos do projeto para visitar a escola? Como é? Não, a gente atua na escola Chega na escola E lá dentro da escola é desenvolvida oficinas Oficinas de percussão O Jová também faz oficinas de dança com eles E agora mesmo está sendo trabalhado a data cívica do 7 de setembro Sim Então ele trabalha mais essa parte percussiva, né? Do 7 de setembro nas escolas Porque as escolas elas precisam dessas atividades dentro, né? Das escolas Porque é uma atividade que eleva o espírito Que deixa o ser humano mais humano, mais humanizado Uma outra coisa, Tener A escola Eu sou professor e é ruim de dizer isso Mas a escola é muito chata O dia a dia da escola Aquela coisa repetitiva E de repente uma iniciativa de ordem cultural Ela oxigena a escola Ela motiva a criançada, não é? Melhora a autoestima e consequentemente o desempenho escolar dos meninos Não é verdade? Com certeza A autoestima é a coisa que a gente mais vê elevada nesses adolescentes Nessas crianças que passam pelo projeto, né? Porque eles veem aquela possibilidade de aprender, de se expressar através da música Uma coisa que às vezes eles não tinham nem possibilidade E ali dentro da escola, dentro de uma data comemorativa na escola Ele tem a oportunidade de expressar esse talento Eu me vejo muito, porque eu sentia muita falta disso na época em que eu estudava E olhe bem, eu tive a felicidade Eu estudava numa escola no interior Isso foi no Donato E lá havia umas aulas de trabalhos manuais E aquilo, veja bem, era uma coisa muito mecânica Mas mesmo assim eram as melhores aulas Porque tirava a gente daquele Daquela postura rígida de ficar decorando conceitos e tal E também, José, eu tive a felicidade Estudei pouquíssimo, mas havia canto Ó, fé único Que era uma coisa que deveria existir nas escolas Não era, José? Como é que se tira o canto da escola, senhor José? Me diz aí, a música da escola? É um absurdo, né? Porque acho que cultura e educação tem que andar paralelamente Eu acho que só acrescenta na formação de cada um de vidro Pois olha, eu fico muito feliz O projeto de vocês me interessa, sim E quando tiverem alguma coisa a mostrar Quando quiser trazer os meninos aqui, sem problema O programa está sempre à disposição de vocês Nós agradecemos o espaço Tá bom? Vamos tocar mais coisas aí? Vamos embora? Vamos Você me deixa tanto zonzo Quase como louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos teus olhos de menina Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar E quando é noite a lua nina teresina Que desatina até o sol raiar Você me deixa tanto zonzo Quase como louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos teus olhos de menina Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar E quando é noite a lua nina teresina Que desatina até o sol raiar De manhã eu olho pra Timon E sinto um gosto bom de Parnaíba desaguar Então eu choro transbordantemente De alegre enchente no meu coração São dois veios vivos como as águas claras Desparnaíba que não volta mais Apenas olham minha Teresina Como quem delira na beira do cais Apenas olham minha Teresina Como quem delira na beira do cais Ai troca quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Ai troca quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais De manhã eu olho pra Timon E sinto um gosto bom de Parnaíba desaguar Então eu choro transbordantemente De alegre enchente no meu coração São dois veios vivos como as águas claras Desparnaíba que não volta mais Apenas olham minha Teresina Como quem delira na beira do cais Apenas olham minha Teresina Como quem delira na beira do cais Ai troca quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Ai troca quem troca, destroca Minha Teresinha Não troco jamais Bom, olha, essa cantiga, todo mundo grava, todo mundo canta Mas há pessoas que cantam isso de um jeito muito bonito E o José fez um elogio muito merecido a Atené Tem uma voz maravilhosa, tem uma simpatia, tem uma alegria Que nos ajuda a viver Muito obrigado pela sua participação aqui no programa E a cidade só tem que ganhar com projetos como o seu e do Vaqueiro Jeová Gente que tira do seu tempo, gente que rala todo dia Que grama todo dia para ganhar vida Encontra tempo para servir É preciso dar o exemplo E tem muita gente nessa cidade Gente que poderia estar fazendo Gente que poderia estar ajudando E que infelizmente se limita a se queixar Que a cidade está quente, que a cidade está violenta Que a cidade está pobre, que a cidade está feia Faça a sua parte e fica tudo bem